A recuperação deste edifício, que só por si já tinha valor, que é um edifício que tinha sido abandonado há 30 anos, há mais de 30 anos, e por isso o atraso não foi da obra, o atraso foi nesses 30 anos de abandono. Agora vai ter aqui um espaço de visita que fica muito perto da Estrada Nacional nº 2, que fica também muito perto da parte termal, e complementar, por exemplo, não só à hotelaria, à gastronomia, aos infraestrutores que falei, mas também àquilo que irá naturalmente surgindo, alguns projetos em desenvolvimento, outros com um bocadinho mais atrasados, mas que em conjunto fazem parte da Estratégia de Desenvolvimento e Provenção Turística de Pedras Salgadas, do Conselho de Vila Pouca de Guerra, do Alto Almo de Barroso, Trás-os-Montes e Alto Douro. Por exemplo, o nosso estabelecimento termal, que como eu expliquei, e algumas pessoas não tinham esse conhecimento, já me referiram, é um elemento base para não perdermos a concessão. Nós tínhamos que ter umas termas em funcionamento com as águas do Cardal, tínhamos que ter um centro de investigação, que vamos fazer com os médicos de família, do Conselho de Vila Pouca de Aguiar e não só, e ao mesmo tempo alavancar as águas do Cardal, para quem sabe se no futuro próximo pode, naqueles terrenos, naqueles edifícios, neste momento ruínas, mas que são municipais, onde está o Hotel Universal e a zona envolvente, surgir um grande complexo turístico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL